Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é vídeo de make e eu vou apresentar pra vocês uma make outono-inverno. Então, passo a passo de como eu vou fazer o olho, quais são as cores, quais são as sombras que eu vou usar, e o batom, né, na boca, tá bom? E depois vai ter fotinho do look completo, tá? Bom, então vamos lá, eu não quero que se... com a ajuda do meu espelho aqui do lado, primeiramente eu vou jogar o meu cabelo pra trás pra poder me ajudar, né, com jogar todo meu cabelo pra trás. Primeiramente, eu vou usar a base da Vult, que é essa daqui, que é a HD, que é a base líquida HD com alta cobertura. Quando eu uso essa base, eu não uso o primer antes, tá? Então aí, desculpem, tá? A minha cara. Então, eu não tô muito no legal, né, do nariz, tá? Um pouco com a rinite atacada. Bom, então eu vou usar essa base aqui, tá? Eu vou aplicar com essa esponjinha de silicone. Então, primeiro eu vou aplicar a base em todo o rosto. Antes de mais nada, peço pra desculpar qualquer barulho de fundo. Então, vamos lá. Eu vou dando batidinhas, eu não esfrego no rosto. Essa base da Vult, peguei a prática de aplicar no nariz, é um pouco mais complicado, porque tem curvas. E ainda estão precisando de base, ainda falta a testa, para a testa, a parte da testa também é a parte um pouquinho chata. Então, já apliquei a base, ela já secou, só um minutinho. Bom, agora eu vou passar o corretivo, que vai ser esse daqui, da Ruby Rose, tá? Alta cobertura. A minha cor é a L3. Desculpem, meu nariz não tá nem um pouco legal hoje. Então, ó. Formato de... Então... E agora eu vou usar este pincel aqui, que é o Kabuki, para poder aplicar o corretivo melhor. O nariz não tá nada... Agora do outro lado, aí eu vou fazendo o formato. Bom, terminei de aplicar o corretivo e secar, eu vou vir com o fixador de sombras, tá? Esse daqui hoje é o da Belly Angel. Com esse pincel aqui, cadê? Eu vou passar sobre toda a minha... E depois eu vim com uma sombra para iluminar. Então, do outro lado também... Ele é... Mas ele é bom, eu gosto. Corrigi, né? Com esse pó aqui da Shines, que eu sempre uso. Que é o pó mate, para corrigir abaixo, né? Das olheiras. Então... Também... E... Do outro lado... Essa sombra aqui, dessa paletinha da City Girls, eu vou aplicar essa sombra, que é um pouco mais clara. Então, eu venho com esse pincel aqui, ó... Tá? Que é o de esfumar. E... Vou... As... Sombras principais, tá? Essa paletinha aqui da Star. Ó. Ela tem essas cores, né? Brilhosa. Que ela vai do cinza mais escuro até a cor aqui. Não, errei, gente. Tá errado. Eu vou pegar uma sombra da Dylos. Quarteto de sombra. Aquele lá era depois. Então, eu vou usar essa sombra aqui, que é a... Essa marrom aqui, ó. Tá? Que ela tem um olho. Então, eu vou e já começo, ó. Esfumada. Vocês estão vendo? Agora, no outro olho, né? Esse pincel de esfumar também é outro. Eu não vou em todo o meu... Eu vou aplicar essa sombra aqui, ó. Que é esse cinza aqui, ó. Que não é o mais escuro. Então, eu vou aplicar nessa... Então, venho... Aplico com o marrom. Então, ficou assim. Agora, o que que eu vou fazer? Com a cor um pouquinho mais clara, que é este cinza aqui. Então, esse pincel aqui... Eu vou aplicar aquela sombra marrom. Então, eu vou usar o fixador da Belly Angel. Então... Abaixo, tá? Que é essa daqui. Essa marronzinha aqui. E vou... Com esse pincel que é o... Mais fininho, ó. É mais rápido. Ó, vou aplicar do outro lado. Tá bom? Então, vai ficando assim. A make. E agora, a da paletinha... Da City Girls. Vou usar esta sombra aqui, ó. A de cima. Então, com esse mesmo pincel... Venho... Ó. E... Vamos iluminar... Abaixo da sobrancelha. Então... Outro lado, né? Com a mesma sombra, eu vou usar pra iluminar o cantinho... Interno do meu olho. Nem lembro. Cantinho externo, cantinho interno. Então... Então, aqui... Do outro... Bom, o olho praticamente está pronto. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou vir com... A máscara de cílios. Eu vou usar esta aqui, que é a Super Lashes. Da Vult. Então... Tá? Vou terminar de aplicar a máscara de cílios e já volto. Voltando com o vídeo, máscara de cílios aplicada. Né? Já passei, né? Então, eu resolvi mudar. Eu apliquei esta sombra aqui, abaixo. É... Dos cílios inferiores. Esta sombra aqui. Que ela tem um pouquinho de brilho. Tá? Dourada, né? Então, ó. Então, ficou assim, tá? Esfumei mais, né? O canto. Aplicar o pó, que vai ser este daqui da Vult. Eu não vou carregar muito. A minha cor é a 03. Então, com o pincel de aplicar pó, que é este daqui, ó. Este aqui é da linha da Belly Angel. Então, ó. Então, eu vou aplicando assim, ó. Tá? Que vocês podem ver. Tá? Então... A make. Então, não esquecer da testa. Eu vou vir com um bronzer. Este bronzer aqui, ó. Depois eu venho para a sobrancelha. Porque a sobrancelha tende a ficar um pouco mais clara, né? Por causa da maquiagem. Então, eu vou vir com este bronzer aqui, da Vult. Com este pincel aqui, que ele é mais chanfradinho. Eu vou usar a parte mais escura. Para dar um pouco de bronzer, né? Em volta do rosto. Então, eu vou passar nessa. Não exagerar, tá? Porque ele... Parte aqui da testa. Porque eu gosto de um... De um bronzeado. Não gosto de ficar com aquela... Com o mais claro, eu vou iluminar. Um pouco o nariz. A pontinha do nariz. Aqui, né? Tá? Então, ó. Do outro lado também. Vou vir com... O blush, tá? Este daqui é da palhetinha da Playboy. Eu vou usar esta cor aqui. Que é a cor um pouco mais quente. Um pouco mais escura. Esta cor aqui, ó. Só para dar uma... Eu vou usar este kitzinho aqui da Mahave. Que é a cor mais escura. Não vou exagerar muito. Ó. Trazer mais aqui para vocês. Porque eu estou olhando para o espelho, né? Vocês sabem. Eu terminei de desenhar minha sobrancelha. Tá? No formato que ela está agora. Vamos tirar esta tiara chata. E o que eu vou fazer? Eu vou usar este pincel aqui para limpar, né? Onde... Agora, vamos... Para finalizar a make, vamos... Então, o batom que eu vou usar nessa make de outono e inverno. É este aqui. Ele é da Mori Makeup. O número dele é 51. Ele é um vinho. Essa cor aqui. Ele é bem mate. Então, eu não vou exagerar que esse... Essa é a cor do batom. Tá? Ele é um vinho, mas eu não vou deixar ele muito forte. Porque senão vai ficar muito carregado. Então, aí, ó. Um pouco o excesso, né? Porque, ó. Vocês veem que essa é a cor que está diferente. Bom, então, é isso, meninas. Terminando a make de... Os olhos. Esfumado com marrom, com cinza e o batom, tá bom? Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo meu, tá bom? Não esqueçam de se inscrever no canal. Quem não for inscrito, deixar a opinião de vocês. O joinha de vocês. Todos os produtos que foram usados vão estar aí na descrição do vídeo, tá bom? E ativem o sininho pra receber os próximos vídeos, ok? Então, é isso aí, tá bom? Um beijo de Mariane Piva. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo e... Tchau, tchau.